Fala galera, tudo tranquilo? Bom pessoal, hoje eu trago mais um vídeo e no vídeo de hoje eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de zombies e é mais um vídeo de notícias, cara, mais uma noticiazinha que tá saindo aí. Bom, agora no momento que eu tô gravando isso aqui, são exatamente as 3h50 da tarde, saiu uma pequenazinha atualização, não foi nenhuma atualização, foi só um updatezinho que eles deram, mais um patch aí no B4, tá? E hoje eles trouxeram então pra gente aí, né, ontem já na verdade, já agora temos aí um WXP, né, dos coisinhas do frascos do laboratório aqui, cara, você consegue mais WXP. Infelizmente o XP ainda a gente não tem WXP de XP, tá? Porém o que mudou? Interessante o foco desse vídeo, eu vim trazer o mais rápido possível pra deixar todos vocês antenados, caso vocês ainda não estejam sabendo, tá? Vocês vão apertar Start aqui, agora a gente tem evento, cara, nos zombies, cara, olha que interessante isso aqui, olha só, chamado de Dia das Bruxas, evento especial, termina em 12 dias, 10 horas e 7 minutos, tá? No momento que eu tô gravando isso aqui, você tem aqui passo 1 de 4, então provavelmente você vai ter 4 challenges pra você fazer e a primeira challenge que a gente tem aqui, ó, matador de zumbis, obtenha 1500 baixas, bem simples, tá? Você vai ter que matar 1500 zumbis e a recompensa dessa primeira challenge, pelo menos eu acredito que seja da primeira challenge, não sei se você vai ter que completar os 4 desafios pra conseguir essa recompensa, é essa aqui, cara, ó, Pintura de Guerra de Cuchulhu, aquela porra lá da história zombies, quem manja da história vai saber pronunciar essa porra desse nome aqui. Porém você vai ganhar essa máscara aqui em um dos personagens, não sei se são em todos os personagens ou se é só nessa personagem menina aqui lá do mapa Voyage e do mapa Nine, tá? Então, cara, bem interessante, cara, porque a gente provavelmente vai ter uma personalização mais específica dos personagens, eu achei isso muito bom e parece que a gente vai ganhar 1000 de XP também. Então, cara, vim trazer esse vídeo mesmo só pra dar um aviso pra vocês, tem essas outras duas opções que ainda não foram desbloqueadas, estão com cadeadozinho, talvez também seja alguma coisa relacionada a desafios dentro dos zumbis. Lembrando que a gente tem aqui o progresso desbloqueio, aqui não mudou nada e também agora no placar de líder você consegue ver aí o ranking dos seus amigos em toda a PSN. No meu momento que eu tô com décimo lugar, vou chegar sim, o primeiro não dá, mano, olha esse moleque, cara, esse cara que tá no level, o cara já tá no prestígio 9, mano, isso aqui é um tarado jogando, realmente eu não vou pegar esse cara aqui. Mas ainda dá pra chegar no prestígio 2 da vida, beleza? Bom, pessoal, esse vídeo foi bem rápido, quero avisar a todos vocês ainda hoje que vamos ter uma live muito foda lá no Twitch tentando concluir os easter eggs, tá? Os easter eggs que saíram aí, principalmente da Blood After Dead, que eu ainda não vi a cutscene final. E hoje ainda vão ter mais, seu nome, eu vou tentar postar mais 3 vídeos ainda hoje aí de dicas dentro dos zumbis, tá? Então eu peço a todos vocês que já se inscrevam no canal, deixa o like nesse vídeo, estamos muito perto de bater os 18 mil inscritos. Então, cara, pedi a moral de vocês, faltam menos de 130 inscritos, então vamos que vamos, dá pra gente chegar bem rápido mesmo, beleza? Então nesse vídeo aqui foi isso, vim só mesmo manter vocês aí atualizados do que está acontecendo nos zumbis, como eu disse, acabou de lançar esse update, já vim louco pra poder gravar pra vocês. E vamos lá, né, cara, vamos lá completar aí, quem conseguir completar já comenta aqui no vídeo o que vocês ganharam, tá? E vamos correr pra completar logo todas essas challenges, acredito que conforme você vai passando as challenges vai ficando um pouquinho mais difícil. Mas 1500 zumbis aí, é uma partida, é um rodzinho 35, 40 aí, jogando um copzinho legal, dá pra pegar essas kills tranquilo, tá? Jogar um solinho também dá pra pegar, beleza? Então esse vídeo aqui foi isso, vídeo de aviso, sempre um vídeo bem rápido e fiquem ligados que logo logo, ó, hoje 5 e 15 da tarde, ou 5 horas da tarde, não me lembro muito bem, porque eu deixei já programado o vídeo, vai sair pra vocês um vídeo muito pica. Sim, vocês tem como fazer upgrade no escudo do mapa Blood of the Dead e nesse vídeo de hoje das 5 horas da tarde eu irei ensinar, beleza? 5 horas da tarde tem vídeo, 6 horas da tarde, 7 horas por aí, vai ter live lá na Twitch, depois tem mais vídeo, depois tem mais vídeo. Então, mano, hoje o canal tá insano, quero pedir mesmo a todos vocês ficarem ligados, dá aquela moral pra gente compartilhando, se inscrevendo e deixando o like, beleza? Então esse vídeo aqui foi isso, um abraço a todos, valeu e fui!